Nothing more for you Eu continuo aqui, carnaval e a Corizal Essa aqui é a primeira dama do meu amigo Chindo Dona Betânia, tá aqui curtindo o carnaval Prestigiano e pela primeira vez, show nacional Goiás do Banejá no carnaval, na Coripulim e a Corizal Eu acho que em Mato Grosso é o único que está tendo show nacional na Baixada Goiás do Banejá A gente fica muito feliz de ver as nossas pequenas cidades se movimentadas, bem faladas Então isso aqui é um show maravilhoso E eu quero aqui agradecer ao proteger o emprego, toda a gente E a comunicação do nosso município E o São Menino Esporte Para fazer uma grande gestão conforme o nosso povo merece Se quer ressaca, nós rebate, tombe shot e tombe grito Eu não sei pra isso Vinte semanas, churrascada, moda pra vir, tombe grito Eu não sei pra isso Se quer ressaca, nós rebate, tombe shot e tombe grito Eu não sei pra isso Eu não sei pra isso Sou nacional do Munhoz de Banejano lá Prefeito Diego Taque Você trazendo essa grande estrela da música brasileira que é Munhoz de Banejano Um carnaval bacana da família, da cultura e da tradição aqui em Corizal O fechamento de Munhoz de Banejano Paulo Com certeza, um grande carnaval pra Corizal Uma festa muito bonita Cinco dias de muita folia, muita festa, muito amor Muito adeus do coração E a segredito da família Do carinho com a população Dos visitantes que estão aqui Dos turistas que estão vindo aqui Mais de 5 mil pessoas por noite aqui É somente agradecer A gratidão ao povo de Corizal E àqueles que visitam a nossa comunidade Parabéns pra você, pra toda a sua equipe Pro Tindo Do Meraldo que tem ajuda também A todo mundo da sua equipe Que ajudou a fazer mais um carnaval maravilhoso em Corizal Parabéns pelo sucesso Obrigado, com certeza Agradecer a todos, todos os secretariados Luiz Prefeito Bira O Meraldo, seu irmão Que trabalha conosco Dia a dia dentro do município É somente gratidão a todos Colaborados pra que isso aconteça Obrigado e graças a Deus Tudo certo E mais um dia de muita festa Meu amigo Meraldo Sá Um apassionado por Corizal Ele que começou o carnaval aqui E ajuda o prefeito Diego Tati Fazer a administração E Munoz e Mariano no palco Né, Meraldo Pra fechar no chave de ouro Maravilha Graças a Deus Um grande show A população de Corizal Tá muito feliz A população presente Queremos aqui deixar um abraço Pro Roberto Brasso A você, João Pela harmonia junto com a gente Conte com a Corizal Conte com o nosso povo Conte sempre com o prefeito Diego Tati Tamo junto lá Festa maravilhosa Música Vice-BP de Né, Corizal Meu amigo Que era bom maravilhoso Estamos aqui Recebendo vocês Graças a Deus Uma festa maravilhosa Uma festa de família Uma festa que voltou Depois de quatro anos Quatro anos, prefeito Parabéns a vocês Diego Tati Parabéns, Júnior Nosso vizinho Nosso Conferrâmbio e a Corizal A festa é de vocês Nós estamos aqui Para receber todos vocês Estamos à disposição Festa maravilhosa É prefeito Diego Com certeza Uma festa ótima Uma festa do povo De a Corizal Do povo que vem Visitar Cumprimentar todo mundo Que ajudou a construir Isso aqui, Júnior Você é um deles Que ajudou a construir Isso aqui Tamo junto, meu irmão Meu amigo Júnior Representante de Jangada Marcando presença Aqui no Carnaval De a Corizal E representando O presidente da Assembleia Meu amigo Deputado Eduardo Botelho O Botelho Vem representado Por você aqui, né Júnior Só quero agradecer Vocês que são meus irmãos Aqui da Corizal São o pessoal Que dá exemplo De administração Festa maravilhosa Festa para o povo Você vê que a alegria Do povo Voltou a ser feliz Parabéns, Bira Parabéns Meu amigo Diego Só Deus Para pagar o que tem feito No nosso município De a Corizal E Botelho É o nosso irmão, né Botelho É o nosso irmão Bira E Diego Vai contar com o Botelho Também Vamos fazer parceria juntos Agora, Júnior Jangada Não teve carnaval Mas quando você For prefeito Você vai fazer O carnaval Na Corizal Não vai, Júnior? Eu, claro Eu quero pegar Exemplo Tô perguntando Vai ou não vai? Tem que fazer, né Pô E eu vou pedir Agora, pedi Um conselho Para esses dois Pessoal aqui Para fazer coisa bonita Para o Jangada Porque o Jangada Perece Não, mas a Jangada Não podia ficar sem carnaval E você na prefeitura Você não vai deixar De fazer o carnaval Vamos fazer carnaval Sim Vamos fazer carnaval Com parceria Nem que faz dois dias Aqui e dois dias Lá na Jangada Então, na próxima eleição 2024 Segura o meu amigo Júnior Jangada Porque ele vai vir forte E o carnaval de Jangada Vai acontecer Se Deus quiser Deus quiser Você tá perdendo o tempo Tentando me convencer Que eu tô fazendo tudo errado Vivendo pra beber Mas você nunca sabe Das coisas que eu já passei Os contos que o amor me deu Tentando que eu me lasquei Mas ouça companheiro Meu conselho é pra você Nothin' more for you